E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo aqui da série Auxílio Emergencial E hoje pessoal, passando aqui para trazer mais uma notícia para vocês sobre a segunda parcela A notícia aqui bem rápida pessoal e mais um informe para vocês aqui que eu vou falar no final do vídeo Bom, então vamos logo direto para a notícia que não é muito boa pessoal Que é a seguinte, Auxílio Emergencial, governo adia novamente o anúncio das datas de pagamento O ministro Onyx Lorenzoni havia prometido apresentar o cronograma nesta sexta-feira Mas hoje disse que o anúncio só será feito por Bolsonaro nos próximos dias Os brasileiros vão passar o final de semana pessoal, infelizmente ainda sem saber Quando nós teremos acesso à segunda parcela do Auxílio de 600 Que está atrasado, que foi dito muitas vezes que ia ser hoje, Onyx passou a semana toda Afirmando que o cronograma de pagamento seria hoje, sexta-feira de 8 de 5 Mas infelizmente pessoal, não foi hoje e vai ser anunciado pelo presidente ou no final de semana Ou no início da semana, as datas de pagamento segundo a parcela de Sionix Ao ser questionado sobre o assunto por Datena Ele falou que vai ser apresentado nos próximos dias Mas ele deixou escapar lá, o Datena até falou que talvez quarta-feira começasse Então é a data que vamos estar esperando, é quarta-feira, o primeiro dia de pagamento Possivelmente, mas vamos esperar o anúncio do presidente para poder ter certeza Bom, esse era o vídeo que tinha para vocês hoje, passando aqui rapidão só para informar Então se inscreve aí no canal, deixa o like e eu vou ficando por aqui Assim que tiver notícia da data definitiva mesmo de pagamento, da data certa Eu trago aqui e explico para vocês a data aí toda certinha, tá bom pessoal? Então vou ficando por aqui, falou!